E fala galera, beleza? Hoje nós estamos em mais um vídeo e no vídeo de hoje galera estamos aqui no Spider Fighter 3 Eu tava lendo alguns comentários e eu vi que teve um inscrito que falou Davi, teve atualização também no Spider Fighter 3 Então eu vim aqui ver né galera, porque eu estava gravando só um, porque eu vi que teve atualização né Hoje vamos explorar qual foi as coisas novas que chegaram aqui no jogo né, então vamos lá Então deixa o like, se inscreva no canal e bora começar a nossa exploração Agora eu vi que tem essas caixas aqui pra você puxar e jogar no inimigo Puxar e jogar já tinha no jogo, mas só funcionava com o cara Mas será que veio novas skins também galera? Olha essa aqui do Homem de Ferro, ela tá bem mais legal hein Eu achei, vai Oh minha vida Ele puxa uma caixa e joga E aí vocês me perguntam, Davi cadê a sua skin? Então galera, eu perdi minhas coisas porque vocês já sabem Eu reiniciei o tablet, agora eu não consigo uma A, eu perdi minhas skins e habilidades Então eu vou ter que comprar tudo de novo Então, ó, conseguimos aqui ó E quem já viu os vídeos que a gente gravou de Spider, Spider, Hero 3 Sabe que a gente, sabe qual coisas a gente tinha, né As coisas que a gente tinha Ok né, então pula, toma, soco, joga Aê Isso aqui é novo e muito legal Toma na cara Joga Aquele golpe pra cima A gente vai clicando e joga pra cima Especial Vai Toma Ah não, esse carro atrapalhou Chute E finalizei É Agora vamos ver as coisas novas galera Não, olha esse Homem de Ferro Mudou hein Esse dourado não tinha É novo Ok galera Essa aqui também Eu não me lembro que tinha Se vocês sabem se tinha ou não Deixa aqui nos comentários Essa aqui ó Já é nova A do Homem de Ferro eles refazeram galera Agora é porque tava muito parecido com a dele ó Ficou bem mais legal Ok O Hulk Ainda a mesma coisa Ó É Mas que que é isso Não Wolverine com asas É Isso aqui não tinha não galera Esse aqui é novo Só que sai um pouco do universo né Wolverine com as asas Sem nem falar Mudou um pouco também né O Morto X Olha Olha ali no vídeo galera É mudou É Essa aqui não mudou Basicamente é um Capitão América Com asas O escudo normal Só que com O Martelo do Thor Mas se bem que Quem assistiu o filme sabe né Vamos aqui primeiro ver o Homem de Ferro Ó Legal Galera E quem gostou desse novo modelo Do Homem de Ferro Deixa aqui nos comentários E deixa aqui nos comentários também Se você preferia O antigo Ou o novo Se bem que eu prefiro o novo hein galera Tá bem melhor Vai Soco Ai Soco Míssil Ó Não É um pouquinho ruim De lutar com o Homem de Ferro Sem as habilidades Ele é muito lento Vamos logo de ir Vai Pula Soco Ai Ah Vocês vão pagar Isso Vai vai Via Via Ai Toma 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 Isso Quase que a gente morre galera Quase Galera O mapa eu tô vendo que não mudou muita coisa Eu acho que foi só as skins mesmo Mas vocês perceberam que tá de noite né galera Então finalmente adicionaram Antes não tinha noite né galera Porque antes era só o sol que brilhava na nossa cara Então agora tá de noite Agora tá mais legal Eu não sei se só tá de noite aqui na missão Ou vai continuar de noite Quando a gente terminar Ó Wolverine voador Olha essa loucura Vai E o voo até que é bom hein galera Depois vamos comprar as habilidades dele Uou Vamos dar uma olhada aqui né Ó Até que é legal Legalzinho Mas o Wolverine voador Passou um pouquinho de limite né O bicho corre igual o Naruto Com as garra pra trás Ó Voa Isso E deixa o like Se inscreva no canal galera Não Eu já vi demais Mas se bem que ele pode escalar com as garras né Até que faz um pouco de sentido ele escalar com as garras Ok Vai Vamos agora testar ele na batalha Mas se bem que ele só tem um soco Depois vamos comprar algumas coisas dele Aqui Vai Quebra Pula Ah É mais ou menos Nem tem como desviar Pula É o Wolverine a gente ainda precisa comprar as coisas Os itens dele né Dele né galera Então ainda ele tá atrás Ai Quem fez isso Temos que pegar o cara com a bazuca Que fica atirando na gente Tchau Você Pronto Ai Ah é Pronto Tá diminuindo Ae Acabou essa arena É Ok Vamos lá Ok galera Então na próxima habilidade Vai ser uma habilidade aleatória Vamos aqui ver É Habilidades É ele tem poucas Então vamos comprar Ver mais alguma coisa Deixa aqui nos comentários Mas eu acho que é só ele mesmo Então agora bora pro combate Vai E a Eita As garras Agora começam a pegar fogo Meu Deus É Tornado Evasão Vai Vamos começar a voar Ó É impressão minha Ou as texturas Estão melhores Parece que sim Então vamos lá Ó Vamos testar as habilidades No combate Agora Desce Ó Vai Pega impulso Ó Troquei Vai Ai Esse cara não canta Meu Deus Não aguento mais Vai Desvia Vai Volveri Toma Toma O cara é um gigante Vamos usar o Fatality E Tornado Meu Deus Isso aqui é forte Ó Habilidade aleatória Vai Ok ó Vamos lá Boa O que que é aquilo ali O que que símbolo é esse Vamos Vamos ali galera Vamos Parece um portal É É bem parecido com um símbolo de portal Ó Que que é isso Esse é Agente de outro mundo Então Agora que eu entendi É uma referência ao multiverso Então ó Fatalidade Toma Toma Soco do Huck Errei Toma Toma Agora vamos trocar Ai Ai Ativar Toma Desvia Ai Não Não Ai Minha cara Ele é poderoso Então se ele tá indo de Homem-Aranha A gente vai também Calma Com cuidado Não Mas é Ele é realmente poderoso É a única missão que tem Vai Tornado Destruir Ok Abriu essas missões aqui Né galera Invasor detectado Prepare-se para Lutar Isso é bem novo Não tinha esses portais Que ficavam abrindo aqui na nossa cidade Pra gente destruir É igual lá no filme Que o Doutor Estranho Chama os Os dois Homem-Aranhas Todas as versões do Homem-Aranha Ah Agora é do Homem-Ferro Vai Toma Ah Essa aqui é uma versão malvada do Homem-Ferro Toma Vai Prende ele Ah É A gente segura o golpe Aí a gente ataca Vai Toma Toma Soco Ah Se a gente segurar o Fatality Será que vai ter um Fatality diferente? Ah Toma Chute Ah Soquei Agora Vamos lá É Teia Agora puxa ele Isso Toma Soco Acabei Ah Tem 10 portais Que a gente vai precisar fazer Ok Isso vai demorar um pouco Vai Mas Onde está o próximo portal? Galera Esse negócio de portais São bem legais Bem legais mesmo Que vai aparecer várias versões de nós Por exemplo Dome de Ferro Dome Aranha E quem está gostando dessa nova atualização Deixa o like Se inscreva no canal E também deixa aqui nos comentários O que você mais gostou Eu gostei bastante dessa atualização Vamos lá Vamos lá buscar o gatinho da senhorinha Ah É uma lixeira na verdade Toma Ah Desvia Joga Vai Vai Teia Toma 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 Ia Tô Palit Não precisou Esses gadgets São muito rápidos Ele ficou atirando muito rápido mesmo Então vamos lá Um portal ali galera Vamos Vamos lá Aqui Vamos fazer a pichação aqui Primeiro Que eu lembro Que tem uma missão Que a gente tem que pichar Todas as paredes Pra gente É Conseguir uma skin Vai Mais uma aqui Calma Tinha outra ali embaixo Ou é a impressão minha Vamos pichar Pronto Ae Conseguimos Essa luva A gente tava quase zerando Esse jogo Mas o tablet Deu problema Aí Eu perdi Todo o meu progresso Aqui ó Agora o Hulk Vai Agora eu estou com a super luba Fatality Ai Vai vai Toma Hulk Vai Um Dois Três E Teia Teia E Fatality Chute pra cima Chute na cara E finalizei Dois portais Já foi Agora falta Pouco Pra gente finalizar Essa missão Mas quando a gente Finalizar essa missão Será que a gente vai poder Ir pelos portais De cidade A cidade Como Do bairro chinês Até a cidade Sei lá Seria bem legal Essa viagem Dos portais Se a gente conseguir terminar Eu não sei Mas pode ser que sim Pode ser que não Então Vamos lá Tem uma missão aqui Cadê? Ó Vamos procurar Uma missão aqui ó Pula Uou Chega aí Ó Ó Já vou chegar Colocando aqui ó Grafitar Toma Aê Grafitei Chuta na cara Ainda Não grafitei Vai Pronto Finalizei Agora grafita Aí sim Aí sim Legal Peguei Agora cadê os portais Que só apareceu No mínimo Dois ainda Aquele primeiro lá Foi um teste Então Só pra gente testar Ok Pula aqui Ó Mais bandido Desvia Ai Toma Toma Finalizar Toma Soco Chute na verdade Aê E você também E trava Logo quando a gente Termina a missão Galera Eu achei isso Um pouco estranho Lutar Galera Olha É a nossa hora Vamos Localização Do portal Lá na frente Vai pulando Pula E Vai Eu quero Terminar Com isso Pra ver O que Que a gente Vai ganhar Quando a gente Terminar Com essa missão Vai Será que Vai ter Novas Novas Skins Assim Do Hulk Porque o Hulk Tem poucas Skins E o Homem de Ferro Também Só tem uma Dourada Eita Agora é o Red Bull Toma Toma Aê Teia Prende ele Ah Tá travando Ah Galera Deu uma Travadona Aqui Que eu tive Que minimizar O jogo Mas eu Entendi Por que Travou A gente Colocou Tanto Lançador Que foi Atirando Tirando A vida Dele E o Lançador Que finalizou E deu 165 Acertos Por isso Que travou A gente Colocou Um monte Né Então Olha ali Vai Vai Agora sim Vai Toma Chute Não Tá Funcionando Galera Bugou Foi Tudo Vai Finalização Chute Se a gente Segurar O soco Galera Olha A gente Vai Dar Um Soco Pra Cima Aqui Galera O jogo Começou A Travar Muito E Os Controles Não Estavam Funcionando Então Eu Vou Continuar No Próximo Vídeo